E aí, pavô! Tudo beleza? Dinho que trazendo pra vocês mais um vídeo, gurizada, eu tô aqui com a Lulu, tô no Xbox E gurizada é o seguinte, tá rolando o raid, começou hoje, tá? Do patrulheiro Essa raid do patrulheiro, ela é muito específica, ela é pra você pegar o traje do Tapion E o acessório do cabelo também, tá? Então, se tu não tem, recomendo fazer É a versão colorida do traje da época que o Trunks ainda é criança, tá? Porque tem mais de uma versão, mas enfim, é só isso, é premiação Lembrando, é premiação, ou seja, vocês vão obter isso após o evento acabar Se vocês terem pego a pontuação suficiente, tá bom? Eu tô aqui no Xbox, daqui a pouco, na sequência desse vídeo, eu já vou iniciar uma live aí hoje com vocês, tá? Eu tô sentindo que eu vou ficar sem voz, meu Deus do céu, não Cara bestado, mas vamos lá, gurizada 50 mil pontos, vocês garantem o traje do acessório inteiro, tá? Então, recomendo pegar, 50 mil pontos Raid, vocês acessam pelo NPC do multijogador aí, esse carinha de terno Ou naquela esfera que fica voando lá, caducão lá, bem na coxa ali da Lushi A pontuação vocês veem no quadro de notícias Tem vídeo sobre os eventos aqui, bem completinho no canal, dá pra você ver e matar bem a dúvida Mas o mais importante é, a pontuação que você obtém é a pontuação de dano que você causa no boss Então, quanto mais dano tu causar, mais pontos tu ganha e assim tu acumula e... Vida que segue Bom, não é pra ser longo, é mais um vídeo aviso mesmo, tá rolando Isso aqui vai até que dia? Deixa eu matar minha dúvida aqui, que eu até esqueci já Procente de assalto Bora Até dia 25, tá? Quinta-feira, se eu não tô louco, acho que é dia 25 Tem um negócio importante na quinta que é 25 É, até quinta-feira que vem Bom, tem bastante tempo, mas eu vou abrir live já e vou fazer já Ai, então, quem for fazer junto comigo não vai precisar farmar depois Grisada, não, mas é isso, um abraço, meu jogo, meu filme, meu anime É, de coração, muito obrigado a todo mundo E... o que que eu posso dizer pra vocês? É o traje do Tapion, cara, se tu não quiser, tu não faz, mano Assim, é um traje bacana, tem gente que gosta, tem gente que não gosta O cabelinho é maneiro também, então, tipo, recomendo Mas a gente se vê, vambora pra live